Gente, aquela cervejinha com os amigos no dia de verão, aquele vinho no dia frio, uma caipirinha no meio da praia, a gente sabe que a vida é feita de alguns momentos em que o álcool faz parte deles. Mas e aí, até que ponto a gente que tá cuidando um pouquinho do corpo, pensando em melhorar o físico, até que ponto que o álcool realmente atrapalha ou não? Meu nome é Camila Garbuio, fica comigo que eu vou falar sobre bebida alcoólica com você hoje. Bom, a gente sabe que o álcool não é nem uma gordura e nem um açúcar. Mas e aí? Então por causa disso ele não gera caloria? Ele não engorda? Não. Na realidade é o seguinte, o álcool tem por grama 7 calorias, que é quase tanto quanto a gordura, que tem 9. Ou seja, o álcool realmente... Então ele tem sim um nível calórico bem considerável aí, gente, pra prestar atenção. Então, por exemplo, se a gente for falar de calorias, se você pegar uma caipirinha com açúcar, ela vai ter uma média ali de uns 370 calorias. Se essa caipirinha já não for com açúcar, você usar, sei lá, um stevia, um adoçante, ela já quer pra uns 200 calorias. Mas por quê? Ela realmente tem caloria mesmo não tendo açúcar, porque o álcool, ele gera essa quantidade de calorias pra gente. Então, quando eu tô falando de álcool, eu tô falando de etanol. Então, etanol no nosso corpo, ele é metabolizado em acetaldeído, depois ele é metabolizado em acetato, que junto com uma enzima, forma acetil-CoA. Como é que é? É o direito à regra que resta a ONG, esploróris, choro e quico-papaz. O que eu quero dizer com isso? Que ele vai entrar no nosso ciclo de metabolismo, nosso ciclo de energia, que é o ciclo de Krebs, como uma fonte energética. A questão é, o nosso corpo, ele vai utilizar primeiro o álcool como uma fonte de energia, ao invés de utilizar a glicose e a gordura que você consumiu. Primeira coisa, você pensa, maravilhoso? Não. Mas e aí? O que ele vai fazer com aquela gordura, aquele açúcar que você comeu? A gente não vai mandar embora. A gente vai armazenar. E aí que você vai armazenar como fonte de gordura, não como gordura corporal. Outro ponto interessante também é que o álcool, ele aumenta os nossos níveis de cortisol e baixa os nossos níveis de testosterona por 24 a 48 horas. O que quer dizer isso? O cortisol é um hormônio que ele está literalmente ligado à quebra muscular, à catabolização. Já a testosterona é um hormônio que está ligado aí à síntese proteica, à anabolismo, à formação de massa muscular. Então, se você se preocupa com o seu físico, se você está pensando em cuidar do seu físico, melhorar o seu físico, 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 quantos físicos? Bota aqui, eu estou vendo o... Einstein. Einstein. Exatamente. Então, gente, o álcool vai atrapalhar de certa forma, se você estiver preocupado em cuidar do seu corpo, da sua estética, cuidado com os exageros, tá? Porque, como a gente falou, ele tem ali um certo nível calórico, tá? Ele vai interferir aí na sua síntese proteica, porque baixa o seu hormônio de testosterona, vai aumentar o seu catabolismo, que é a perda de massa muscular, porque aumenta o seu cortisol, e sem contar que ele vai ajudar um pouquinho aquele acúmulo de gordura que você não quer. Então, cuidado com os exageros nessa parte, tá bom? Mas também sem neura, gente. A gente sabe que a bebida alcoólica, ela está ali envolvida no momento de confraternização com os amigos, com a família. Então, talvez ela não faça tão bem ali para o seu corpo, mas, às vezes, faça bem para a sua cabeça, para aquele momento de diversão. Então, moderação é sempre, sempre vai ser a alma do negócio, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui para mim, dar um curtir no vídeo também, se inscrevam no canal se você ainda não se inscreveu, e semana que vem a gente conversa mais. Um beijo e até lá. Quanto que isso impacta realmente na sua dieta, ou na sua evolução... Ai, cara, estava indo tão bonitinha, comecei a gaguejar demais. Vou fazer de novo. Uma caipirinha no meio da beira da praia... Que merda, e aí? Que merda? Que merda? Gente, aquela cervejinha com... Com os amigos, tá difícil! Nem bebi ainda, mano! E aí? E aí? E aí? Obrigado.